O meu amigo Delga, você já está aqui no meu palco, olha aqui, minha amiga fofa, bem-vindo Delga. Tudo bem, Teresa, muito obrigado pelo convite, é um prazer, está aqui no Algo Mais, esse programa que é um sucesso. Maravilhoso te receber aqui, tudo bom, minha amiga fofa, e você trouxe essa linda, apresenta pra mim. É a Elívia, Elívia, que me acompanha há quatro anos, com o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Então, fala pra gente desse espetáculo que está em cartaz, e a gente quer convidar o pessoal de casa pra estar com a gente nesse grande momento. Pode fazer o convite. Exatamente, nós estamos hoje, estivemos estreando ontem aqui no Teatro Arthur Azevedo, temos hoje e amanhã, hoje às 19h, e amanhã, hoje às 20h, né fofa, e amanhã às 19h, no Teatro Arthur Azevedo. É um grande sucesso. Então, conta pra gente rapidinho como é a história da peça. É a história de um ex-escravo que se tornou advogado, nasceu livre, mas foi vendido pelo próprio pai, e aos 17 anos, ao ser alfabetizado, ele conquista a carta de alforria dele e liberta gratuitamente pra mais de 500 escravos. Em 2018, ele, por leis federais, foi nomeado Patrono da Abolição e inscrito no livro dos Heróis da Pátria. É o maior advogado dos escravos do Brasil, é um herói exemplar que todos nós brasileiros devemos seguir. Que honra pra você. Ele foi riscado na nossa história, nos nossos currículos, e esse espetáculo, ele tem essa missão, de contar essa história desse herói brasileiro exemplar, é uma aula de história e de cidadania. Olha aí, gente, a gente tá vendo aí, o pessoal de casa tá vendo as imagens do espetáculo Iperdível, em cartaz hoje em São Luís, então tá aí feito o convite. Mais uma vez, Del, parabéns por esse trabalho. Muito obrigado. Fofa, fala aí, ela já assistiu quatro vezes. Fofa, então relata pra gente, conta. É uma maravilha, isso é muito legal, que é um intercâmbio cultural, nós trouxemos o nosso ator maranhense, que é onde, pela primeira vez, ele fezou no palco, né? Depois de 42 anos, eu comecei aqui no Teatro Arthur Azevedo. Olha, que história linda. E você voltou agora. E agora com o espetáculo, que é um sucesso há quatro anos, a gente tá viajando no Brasil com ele. Maravilhoso, e nós temos ali a nossa atriz, né, que também representa, faz a peça com ele. Então eu só super indico vocês para estarem hoje às 20 horas no Teatro Arthur Azevedo. Vale a pena conferir. E amanhã, às 19 horas. Entendido, né, Fofa? E a Anívia faz a Luísa Maim, que é uma das revolucionárias das Revolta dos Escravos no Brasil, exatamente a mãe do Luís Gama. É, esse é um dos personagens principais que eu faço, eu faço sete personagens nesse trabalho. Mas a Luísa Maim é um dos personagens ícones, porque ela é a grande estimuladora desse homem que se torna Luís Gama, um advogado, um libertador dos escravos daquela época. E esse espetáculo sou eu, Nívia Ellen, Delgar 6, com direção do Ricardo Torres. E é lindo. Ontem foi emocionante, né? Foi muito bonito, a plateia toda lá presente e emocionada. Olha, o Del merece esse carinho, vocês merecem esse carinho. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, tá? Então, feito o convite, obrigado pela sua presença. Muito obrigado. A minha amiga Fofa, agora tá aqui em São Luís, Fofinha, porque a Fofa não para aqui, né? Ela não para. Ela não para. Quando é que vai ser a festa em Balsas? Conta. Não, Balsas já teve. Já aconteceu. Teremos 26 de outubro, aqui em São Luís, a 13ª edição. E já fechei, no Rio de Janeiro, 2020, o Fofa Fecha em Rio, em sua 10ª edição, no Rui Baiar. E com o embaixador Milton Cunha, nosso amigo Pedro. Então... Que estará também aqui presente, dia 26 de outubro. E você estará agora em setembro. No Rio. Vila Isabel, conosco. Na Vila Isabel. Então... E vai ser a dama da Sapucaí, meu amor. Então, gente, o tema... E o tema da Vila... É sobre Brasília. É Brasília, né? Minha terra natal. Então vai ser uma alegria. Tô muito feliz em estar com vocês lá, com o Milton. Toda a escola no dia... E o camarote vilante. Então... Saiu da Vila Isabel, sobe o convivante. Beijo, mamãe. Obrigada. Deu, parabéns. Muito obrigado. Eu tenho muito a agradecer a você, Paulinha, o seu programa, toda a sua equipe, a Fátima de Franco, Fofa, que sempre estão aqui nos ajudando. Muito obrigado. Me estejam todos convidando. Não percam a história deste verdadeiro herói exemplar, Luiz Gama. Hoje, às 20h, no Artur Azevedo. E amanhã, às 19h. Beijo. Vai com Deus. Obrigado. Beijo. Beijo, querida. Tchau. Isso aqui é algo mais. Tchau.